Bem-vindo a mais um dia de reflexão sobre a família, vigésimo quarto dia, o tema de hoje é um tema desafiador, disciplina dos filhos, no mundo que nós vivemos, onde tudo parece não ter limite, onde todos estão dizendo para você dar vazão aos seus desejos, onde até as crianças tomam decisões e os adultos interpretam que elas precisam ser as decisões corretas, como se as crianças tivessem maturidade para tomar a decisão. Nesse mundo assim, é difícil pensar em disciplina dos filhos. Mas a palavra de Deus tem uma orientação muito clara. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus vai dizer aos pais, pais não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e os conselhos do Senhor. Instrução e conselho do Senhor. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, as crianças são educadas em não ouvir não, em não ter limites, em não serem disciplinadas. Há muitos pais que pecam demais porque, ao não disciplinar os filhos, eles não aprendem o que é certo, o que é errado. Eles não aprendem os limites. Na verdade, eles também não são habituados a ouvirem não. Eles são criados inseguros. Eles não sabem tomar decisão. Eles não sabem enfrentar dificuldades porque não foram disciplinados. Na minha geração, a gente era disciplinado. A gente apanhava dos pais. E na minha geração, ninguém crescia com depressão, com problemas que vai ter que ter tratamento disso ou daquilo. Nós aprendíamos a conviver com o limite das nossas decisões. E a palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Na verdade, a palavra disciplina é interpretada erradamente pela maioria dos pais, porque é sempre traduzida na ideia de chibata, de chicote, de surra. A palavra disciplina, biblicamente, vem da mesma raiz da palavra discípulo. O discípulo é aquele que é formado pelo mestre. É aquele que é forjado na convivência do mestre. É aquele que pega o caráter do mestre. É aquele que vive como mestre. O discípulo é educado aos pés do mestre. Se você raciocinar desse jeito, você vai pensar que a disciplina do seu filho implica em que você vai discipular o seu filho. Você vai transformá-lo num discípulo de Cristo Jesus. Então, você vai instruí-lo pela palavra de Deus. Você vai forjar nele um caráter que seja semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Você vai ter o desafio de encarar o seu filho como alguém que você tem que discipular para que ele seja servo de Deus, para que ele faça diferença na sociedade, não só como um bom cidadão, mas como um cidadão da pátria celestial. A disciplina ultrapassa o limite de bater, de surrar, mas ela chega na instrução, ela chega na correção, ela chega na repreensão. Na verdade, eu estou discipulando. Então, no dia de hoje, eu queria pedir que você suplicasse a Deus, que lhe desse condições de ver seus filhos como seus discípulos, e que você se visse como discipulador, que você, como Paulo, sinta dores de parto pelos seus filhos, tendo o entendimento de que precisa transformá-los em servos fiéis de Cristo Jesus. Peça sabedoria a Deus, peça o poder de Deus, peça instrução a Deus para que você seja discipulador dos seus filhos. Deus abençoe você. Deus abençoe você.